A estética é uma boa área de atuação. Vamos fazer um comparativo aqui, né Luana? Vamos fazer um comparativo aqui. Hoje eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa rápida, sabe? Daquelas assim, eu tenho uma noção do que é o assunto, mas eu fui buscar as evidências que era para a gente poder conversar melhor a respeito. A pesquisa que eu fiz hoje, ela é bem interessante, porque eu fui pesquisar quais eram os pisos salariais praticados para farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros. Fui buscar esses pisos. Aí você pode perguntar para mim, mas por que você foi pesquisar esses pisos? Eu lembro que quando eu dava aula na faculdade, o pessoal que estava para se formar, eles perguntavam assim, professor, quanto é o piso do farmacêutico? Por que o piso é tão baixo? E a história toda era envolvendo o piso da categoria. E eu falava para eles assim, olha, bom, se vocês ficarem mirando no piso, você vai ser fadado a ganhar pouco o resto da vida. Dura a resposta, mas é importante para um profissional em formação. Ele tem que saber aonde ele quer chegar. E se o profissional não tem essa orientação, se ele não tem essa visão, eu me achava na universidade no papel de orientá-lo com relação a isso. Então, eu fiz a pesquisa a respeito dos pisos. Aí, olha, a média do piso do farmacêutico no Brasil é de R$ 3.150,00. Trabalhando 44 horas semanais, no mês comum, 176 horas mensais. Sendo que o maior salário, o maior piso salarial do farmacêutico, ele é de R$ 4.151,00 e ele está em Brasília. E o menor piso salarial, ele está no Maranhão, com R$ 2.303,00. Esse é o do farmacêutico. Uma média de R$ 3.150,00. Aí, quando você pega o enfermeiro, olha só. O enfermeiro, aqui na região do ABC, é onde ele está ganhando mais. R$ 4.255,00. E em Recife, ganhando menos. R$ 1.940,00. E a média de ganho do piso do enfermeiro é de R$ 2.976,00. E o biomédico? Olha lá, no Rio de Janeiro é onde o biomédico ganha mais. R$ 3.435,00. E onde ele ganha menos é em Maceió, R$ 1.788,00. Então, a média do piso do biomédico no Brasil é de R$ 2.485,00. E aí, a pessoa pergunta para mim assim, se vale a pena um negócio de estética. Bom, vamos lá ver. Quando você pensa em tudo que você estudou, 4, 5 anos de faculdade, muitos já fizeram pós-graduação, cursos de especialização, cursos de capacitação. E quanto que você investiu na sua carreira até esse momento? Você consegue aí fazer uma conta rápida? Eu não sei te dizer o quanto que você investiu. Mas, não deve ser pouco. E quando você compara a sua formação com uma formação de um técnico de nível médio, não desmerecendo ninguém, gente, me entenda por favor. Mas, quando você compara as duas coisas, o que você percebe? Você percebe que tem ali uma situação onde um técnico que estudou menos que você, às vezes a pessoa nem tem curso técnico e está ganhando mais do que você, profissional de saúde, que se dedicou, que estudou, perdeu várias noites de sono. Muitas vezes, aqueles que fizeram universidade particular tiveram que abrir mão de muitos e muitos divertimentos, ou de outros investimentos para investir na sua própria faculdade. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, fala assim, e qual está sendo o retorno? O retorno é um piso salarial? Vai de 3.150 a 2.480? Será que é para isso que você estudou? Onde você está? Está te promovendo isso? Isso tudo eu estou te perguntando para responder se a estética vale a pena. Então, veja só, você é um profissional de nível superior, com tanta dedicação, com tanto esforço para se formar, e se depara com uma média, vamos dizer assim, se comparar as três categorias, por volta de 2.700 em média, que ganha um profissional para trabalhar 44 horas por semana, 8 horas por dia, ainda 4 horas no sábado, ou no sistema de plantão, 12 por 36, ou de madrugada, ou tendo 2, 3 empregos, para ter uma vida um pouquinho melhor. Então, quanto que custou isso para você estar nessa área? Então, o que eu tenho para te dizer? A estética é o melhor negócio para o profissional de saúde, que ainda está nesse estágio, no estágio de estar ganhando ali, muito próximo de um piso. Você não se formou para ganhar um piso. Não era isso que você almejava quando você entrou lá na universidade. Não era isso que você almejava quando você se formou. Então, qual que é agora a hashtag de hoje? A hashtag de hoje é Declarando Guerra ao Piso. Na sua vida. Na sua vida. Ah, mercenário? Não. Eu acho que você merece. Se você não acha, desculpa. Mas eu acho que você merece ganhar mais que um piso. Eu acho que o piso deve ser uma referência para aqueles profissionais que entram na área para ter uma referência. Mas ele não deve ser condição para a sua vida, um piso salarial. Tá? E se você pensar que, por exemplo, um procedimento de toxina botulínica ele custa perto de mil reais, você fala assim, bom, se a gente está falando aqui em 2.700 em média, que é o piso do farmacêutico, do enfermeiro e do biomédico em média, olha, se você fizer três toxinas, uma hora e meia de trabalho exagerando, você já está ganhando no piso. e tendo tempo para viver a sua vida. Não é? Tendo tempo para ir em uma academia, tendo tempo para acompanhar a sua família, tendo tempo para fazer outras coisas que você goste também de fazer. Então, quando a pessoa pergunta para mim se a estética vale a pena, eu coloco essa comparação. Tá bom, então você pode falar assim, olha, toxina botulínica não é meu forte, eu tenho medo, tenho receio, não sei o que. Uma mesoterapia, em média, uma mesoterapia custa 250 reais. Se você fizer 11 procedimentos de mesoterapia, meia hora cada um, se você falar disso, meia hora cada um, vai dar 5 horas e meia. 5 horas e meia. Em 5 horas e meia, você ganha equivalente a um piso. que a gente está falando aqui em média, 2.700 reais. Mesoterapia. E o que você precisa para isso? Então, essa é a reflexão, vamos dizer assim, que eu trago para você. Se você tem afinidade pelo segmento de estética, se você está querendo mudar de área, você deve olhar para o segmento de estética e analisar friamente. Para isso, a gente faz o que? Produz um monte de material. É você ir lá, visitar o meu Facebook, meu Instagram, se inscrever no meu canal do YouTube, e aí você vai ter lá mais de 500 motivos para você decidir por você mesmo que a estética é um bom negócio, sim. E aí